Vamos aqui na avenida Rio de Janeiro, antiga Rio de Janeiro, Avenida Augusto Franco Isso aqui é saneamento, bem conhecida, bem movimentada na cidade, também foi modificada recentemente, asfaltada, faixa exclusiva para ônibus Tem uma linha, a linha do trem passa aqui no meio, a linha férrea, não funciona mais, mas ficou a linha do trem, está desativada Vamos lá, vamos até o final e a gente volta, se não tiver chamada eu vou começar amanhã, amanhã mais cedo eu começo a rodar aqui Lembrando que colocamos hoje 100 reais de combustível, deu 21 litros de etanol, o etanol subiu para 4,69 e a gasolina 5,99 Caralho, 5,99, 100 reais Eu coloquei o etanol 4,69 Puta foda, coloquei lá na barra É, brother, está complicado o negócio Muito complicado Complicado E os casos cada vez mais aumentando aqui no estado, né Não dá para entender mais se... Já fugiu, já fugiu, foi completamente do controle essa coisa do... Ah, eu não vou aglomerar para não, sei lá, que nem sei mais o que dizer sobre como se proteger dessa doença Invisível, né Complicadíssimo, Aracaju Aracaju, Aracaju A gente está seguindo aqui o mapinha da 99, né O mapa da demanda aqui, tudo amarelinho aqui A gente está rodando aqui nos bairros que... Que ela está determinando que tem uma certa demanda Até agora nada Parada aqui Vou até ver aqui Preferências da... Ah, tudo certo Viaduto Manoel Celestino Chagas Olha o viaduto aqui Passando por aqui embaixo para o viaduto Vamos fazer o retorno Aqui Vamos voltar para o mapinha da demanda aqui Que nada está acontecendo Que tem chamado, tem nada Aí o viaduto de novo Viaduto Viaduto com a audiência Passando aqui do lado esquerdo O Detran, né Você resolve tudo aí Licenciamento Esse aqui é a placa final 4 Vai vencer Em 6 de abril Já falei, né 10% de desconto Pagando até 31 de março Ficou 1.023, se não me engano Depois eu confirmo para você E você tem a opção de parcelar Ou pagar à vista Com 10% de desconto Parcela com juros, né E você pagar Você tem 10% Pagando à vista Tem um desconto de 10% Então R$120,00 de desconto BVA é licenciamento Maracajú 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 Essa é Continuamos aqui na avenida Eu já chamo de Rio de Janeiro Avenida Rio de Janeiro Mas o nome é Avenida Augusto Franco Franco é o sobrenome de uma família bem conhecida aqui no estado Família de políticos aí tradicionais do estado Governaram por muito tempo aí o nosso município Mas por muitos anos permaneceu na avenida Rio de Janeiro É Milano O negócio tá feio, o negócio tá complicado E aí, já pensou? Dezesseis ou quinze mangadas você quer? É cada história É cada personagem que aparece Como esse, o filme continuar dessa forma eu volto pra casa e amanhã mais cedo eu começo a rodar, né Não sei se no começo da tarde ou pela manhã Vai passar aqui Ali não dá pra fazer isso, né Não sei se eu vou pela saneamento, eu vou pela saneamento Vamos de volta, vamos voltar pela Hermes Fontes A possibilidade de chamada lá é maior pela proximidade de vários bairros Residencial, condomínios Essa é a Avenida Saneamento Tem outro nome aí, mas eu só chamo de... Todo mundo só chama de Avenida Saneamento Também muito movimentada e muito conhecida também na cidade Liga a Zona Sul ao litoral, a 13 de Julho, Bairro Jardins Olha o caminhão-pipa aqui 10h43 Terça-feira Acho que é 9 de Março 9 de Março 2021 Avenida Saneamento Avenida Saneamento Olha a porra do brilho de novo Tá assistindo, é? Assista mais, se inscreva no canal Ative a notificação, compartilhe com os amigos Salmer Driver Inscreve aí no canal Curte a cidade, pessoal do interior, de outros estados aí Se você quer conhecer Aracaju, é uma boa forma de você conhecer a cidade Assistindo os vídeos aí do... Como funciona o trabalho dos motores de aplicativo aqui em Aracaju Feliz do canal, compartilhe com os amigos aí Ative a notificação pra saber como é que tem vídeo novo E aí você ajuda o canal a crescer e acaba motivando também A gente a divulgar mais, trabalhar mais Vamos passar por cima do viaduto Olha o viaduto aí Passando na sexta marcha em cima do viaduto 52 segundos por hora Aqui já teve um acidente muito grave Há anos atrás O cara decolou e bateu num posto lá embaixo Tem que passar devagar E aí você decola Continuamos aqui Aqui é Francisco Porto Aqui é a Avenida Francisco Porto também muito... Muito movimentada na cidade Nada de chamar Eu tô seguindo o mapinha aqui Agora eu tô fora Vou pegar 13 e voltar pra cá A noite aqui já era Amanhã a gente começa mais cedo Aracaju Sergipe Sergipanos e Aracajuanos Mangabim Drácula Jujuba de Alho Vamos aqui pegar a Avenida Biramar A gente passa pelo Batistão Melhor que lá pela Tânia Eu acho que não vai chamar também Deixa eu ir lá a gente pegar A gente vai passar pela Ruta Baiana A Ruta Baiana Garotas de Penca Linguiça, né? Vou te entrar aqui na... Na Jujama Nada de chamar Caiu, caiu de vez o movimento Não dá pra rodar mais à noite Ou começa pelo dia Ou vai perder tempo 9,9 9,9 Será que deu pra ver lá eu abaixecendo Calibrando o carro Isso aqui aparece um pouco Nas gravações Suspente Será que dá pra fazer uma live aqui Será que vale a pena Vou fazer o teste depois Por enquanto a gente vai gravando Divulgando o canal Divulgando os vídeos Depois a gente marca uma data Eu tento colocar o... Não tento não Dá pra fazer uma live Pra vocês acompanharem ao vivo Em tempo real Nosso trabalho A 17 18 km rodados 18 km até agora Eu acho que não vale a pena continuar Eu vou sentindo... Eu vou sentindo... Ai... Casa... Temos uma chamada na alma viva ali Isso, né... Isso, né... Vamos voltar para cá A noite não vale a pena mais voltar Na cidade... Na cidade... De jeito nenhum Não vale a pena voltar a rolar na noite Ou roda pelo dia Ou não roda Já era... Já era... Tirei a máscara Já era... Esqueci de tirar a máscara O passageiro Esqueci de tirar a máscara Já era... Já era... Já era... Já era... Boa, Aracaju... Com essa avenida Pedro Valadares Pedrinho Valadares Essas placas aí... A gente está voltando aqui Sentindo o centro da cidade Parcial, Porto Danta Japãozinho Barra, Socorro Aqui, ó... Francisco Porto Vamos entrar na... Anísio Azevedo Ou não Anísio Azevedo Muita merda Provações Aqui 2º Perú Cas брap α O Trovações 5º 4º 7º 5º 9º Aqui é a Luz Azevedo O sininho é ajudar a fazer o canal crescer Isso estimula a postagem dos vídeos Querida, já era Já era, já era, já era Cada um na sua casa Guardado Entocado Protegido Guardadinho Porque o negócio tá sério Tudo intocadinho aí Guardado Segurança Porque Tá faltando vaga nos hospitais Vamos passando aqui pelo Batistão À noite, né? Dia de jogo aqui fica bem Bem movimentado É cheio de torcida avenzada Torcida avenzada do lado Torcida avenzada do outro E o bicho pega aí Dentro e às vezes fora também Que é a Rua Cedro, né? Mais na frente nós vamos pegar a Rua Itabaiana É uma rua bem conhecida também Estamos voltando pra casa aqui À noite Acho que nem a Mulher de penca aí As de linguiça Nem na rua tão, ó Acho A Rua Itabaiana que no centro Vocês vão ver o que eu tô falando aqui Vocês vão entender O ponto de prostituição Vamos voltar pelo centro da cidade Olha o silêncio Vai passar ali pelo IML Pelo Secretário de Segurança Pública Do Sérgio Rua Itabaiana Vocês começam aqui A Rua Itabaiana Já os foi depois do Depois do Depois do Depois do Silêncio total O pessoal tá com O círculo aqui Preocupado Já Preocupação Estou parado ali também Esperando chamada Graças a Deus do Barreto Essa é a próxima aqui O IML Secretaria de Segurança Pública SSB Não, essa aqui já é a Rua Itabaiana 10h56 Em Aracaju Não dá pra rodar mais à noite Aí é pra rodar à noite É perda de tempo Não vale a pena não Se quiser tem que ser pelo dia Pelo dia Manhã Até a tarde Que é a noite Tá ligado o tempo todo O aplicativo aqui Nada de chamar Nada, nada de chamar Olha as placas aí Cada um no seu cantinho Guardadinho Tocadinho Seguro O bicho tá pegando Tem gente facilitando E não pega a doença Isso é que dá pra entender Parado pra pensar nisso Tem gente que se cuida Se cuida Se cuida E pega Tem gente que não se cuida Mas facilita Não segue nada E pô Não pega a doença Incrível Incrível Rua Itabaiana Aqui Rua comercial Onde tá indo Sentindo o centro da cidade Já passava pelo ponto Prostituição Tá vendo As garotas de linguiça De linguiça e de penca Olha lá Quem gosta aí Se tem um monte De menina De tomba aí É porque tem A procura Se tiver uma mulher Que é outra As meninas estão No Olha lá Tá vendo Aí tudo Aqui é ponto de prostituição Ninguém sabe se é homem Se é mulher Acho que é homem Olha lá Tudo de penca Nós estamos chegando No centro da cidade As mulheres aqui Só ficam no cabaré As de penca Ficam na rua É homem Isso aqui A noite É muito perigoso Tá muito Cracudo Ali perto do Banese Muito morador De rua também Às vezes tem Umas confusões Entre eles É ponto de prostituição À noite Aqui Acho que tá parado Mas tem de cada esquina Aí meu amigo É penca Pra tudo que acanta Carro Uma penca de banana Cheio Quem gosta Olha como é que tá 11 horas 11 da noite 23 horas Aqui é o centro comercial A cidade Isso aqui de dia Tem que ter paciência Pra andar aqui A pé de carro De qualquer jeito Tá vendo aí galera Nada do aplicativo Tocar Eu vou encerrando aqui Eu vou encerrando aqui Pra trabalhar E tem que ter